Vem, 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 vem É a noite, meu dia, o meu cais És o meu tudo, é o pôr do sol Num beijo nos unimos e seremos um só Eu quero viver só com você E todo amor vai se valer É o que eu quero pra você Agora não me importa, esqueça tudo e vem Vem, 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 vem É a sua vez sendo o meu viver Tudo que faço é por amor Só será bom se for com você E vem, 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 vem É a sua vez sendo o meu viver Tudo que faço é por amor Só será bom se for com você Meu mundo é você e nada mais Minha noite, meu dia, o meu cais És o meu tudo, é o pôr do sol Num beijo nos unimos e seremos um só Eu quero viver só com você E todo amor vai se valer É o que eu quero pra você É o que eu quero pra você Agora não me importa, esqueça tudo e vem E vem, 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 vem É a sua vez sendo o meu viver Tudo que faço é por amor Só será bom se for com você E vem, 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 vem É a sua vez sendo o meu viver Tudo que faço é por amor Só será bom se for com você E vem, 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 vem É a sua vez sendo o meu viver Tudo que faço é por amor Só será bom se for com você Só será bom se for com você Só será bom se for com você